O que ele é oi da oi pelo, da oi hino vai trocar o aluno da aike Aita a farra oi, que ele é a que tem o oi hino, ato vai ter ele a matou Afano, afano vai encontrar o telemahara tênis do oi no voto É de doi, afatim de mié afatara E já não vire, já não vire, já não vire a roça Pára, afanou vai ter ele, pára Parabéns! 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 Por favor! Parabéns! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.